ganhou uma caixinha, o que ele faz? arranha a caixinha não é, Piu? ganhou a caixinha? até o outro ver, né? ele arranha, arranha, depois senta o que você vai fazer, Piu? a caixinha nova, não gostou? gostou da caixinha? fazendo reconhecimento, não gostou do cheiro, Piu? já vai sentar, ganhou caixinha, sentou, aí ele fica sempre sentado, até que um dos gatos já sabe, né? carimba, aí a gente joga fora da caixinha caixa nova, Piu, Piu, oh, que bonitinho, olha na caixinha é muito lindo esse gatinho na caixinha ó, mamãe, olha o gato na caixinha tá? tá?